Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da série do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô aqui com um equipamento muito bacana, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô com a Cuxinada, o Hammer, né? Cuxinada, 780 de ataque, 520 de elemento água, 15% de afinidade e tenho mais 30 ali de defesa. Eu tô novamente com o set completo do Seregios, dessa vez com as habilidades um pouco diferentes. Eu tô com o Constitution mais um, né? Que diminui ali a quantidade de estamina que eu gasto, né? Conforme eu faço alguns movimentos. Eu tô com o Fence, né? Que é o Mind Eye, que impede que eu rebata no monstro, qualquer parte, né? No caso. O Focus, que ajuda eu a carregar o meu Hammer aí mais rapidamente, né? Speed Setup, que é o Trap Master, que me ajuda a colocar bombas e traps mais rapidamente também. E eu tenho o Negate Bleeding, que novamente vai ser um skill que não vou utilizar muito, porque ela nega aquele debuff que eu fico sangrando, né? Que tem os Seregios, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos pegar mais uma quest aqui. Essa quest vai ser um pouco mais tranquila, eu diria. Claro, né? Um pouco mais tranquila do que um Molten Tigrex. Aí, o garotão. Vamos aí caçar um Braquídeos na arena. Como eu digo um pouco mais tranquila, é que ele não é tão bruto quanto o Molten Tigrex, porém, não pode dar vacilo, né? Quando ele ficar nervoso dele, ele vai dar bastante trabalho aí, o Braquídeos, né? Vou pegar aqui um buff. Novamente, eu não tenho um buff muito específico. Aqui o Firestarter, ele protege contra danos de fogo, né? Porém, eu não sei se aqui o fogo ele tá vinculado também com o Blast, né? Que é que nem é no Monster Hunter World, que você coloca, por exemplo, o manto de fogo, ele já protege contra o Blast. Aqui eu acho que defesa de fogo, eu não sei se ela tá relacionada ao Blast. Vamos lá, vamos pegar aqui os itens que a quest me dá. E vamos lá enfrentar o Braquídeos na arena. É uma festa um pouco mais tranquila quando é na arena, né? Eu acredito, né? É um ambiente que a gente tem um pouco maior... um controle maior, né? Vou colocar aqui o Mega Demon Drug. Eu não trouxe o Mega Armour Skin, então eu vou colocar só o Adamant Seed. Beleza, estamos prontos. Vou deixar a Pitfall Trap pronta aqui também. Olha o Braquídeos aí. Eu gostaria de chamar a atenção dele pra ele vir pra cá pra eu tentar um Mount primeiro, né? Pra iniciar aí um dano nele. Mas eu não sei se ele vai vir aqui livremente não, né? Vamos esperar. Opa! Já vai pular, ó. Já vou pra frente aqui pra não tomar o dano. Acabei tomando a explosão aí. Ah, uma coisa que é interessante. Esse Braquídeos aqui parece que os Slimes dele se podem um pouco mais rápido, né? Pode ser impressão minha. Peraí, peraí. Ó. Puxa, é agressivo esse aqui, hein? Beleza. Hum, eu pensei que ia pular de novo aqui. Se eu pulasse de novo, já ia dar o Mount, certeza. Tinha rolar pro lado, mas não foi. Opa! Opa! Então vem. Então vem. Eu sabia que faltava só mais um hit ali mesmo. O Mount inicial é bem fácil de você dar, na maioria dos monstros. Nossa, eu tô com um Blast. Vou ter que fazer ele cair rapidamente. Não vou parar aqui de bater, não. Vai cair logo, porque eu preciso tirar esse Blast do meu corpo. Não saiu ainda? Agora saiu. Beleza. Vamos lá. Oh, Strike! Eu vou focar aqui mais ou menos mais na cabeça e na parte dos braços dele também, porque ele tomou um belo dano e eu teria bastante vantagem na luta caso eu consiga quebrar uma dessas mãos aqui dele aqui, né? Eu quebrando ela, ele para de infringir um certo slime, né? Nossa, ainda acertei ali. Vou manter a pressão aqui, porque a pressão tá boa. Beleza. Lembrando que o Braquidus é fraco contra a água, né? Então esse Hammer aqui, ele dá um belo dano nele, né? 780 mais 510 de água, né? É um dano muito massivo. Essa armadura do Cereja, ela tá se mostrando ser muito boa, né? A skill Mind Eye que tem aí, ela ajuda demais contra a maioria dos monstros. Ó, ele já tá num modo um pouco mais nervoso. Tá, agora eu fui muito afobado, né? Vou tomar cuidado aqui. Sai, sai pra lá, boxeador. Aí. Toma cuidado que esse Blast aí, ele vai bem longe, né? Quando ele acerta. Vocês viram que eu coloquei a Trap muito rápida, né? Ah, que maravilha. Vai vir certinho. E ficar um pouquinho longe pra o golpe dele não pegar também, senão eu ia perder isso aqui tudo. 1, 2, 3. Já quebrou. É a subquest, né? No caso, quebrar o chifre dele. Vamos lá, vamos continuar a pressão aqui. Não, não vamos não. Já deu um chega pra lá aqui, né? Como eu falei... Opa. Calma nessa hora. É, como eu falei, o soco que ele dá no chão, a explosão, ela tem uma distância bem grande. Vocês viram que eu tava quase nas costas dele ali e pegou da mesma forma, né? Então não pega só na área da frente, não, ó. Aí eu não tinha o que fazer. Calma nessa hora. Tirar o Blast primeiramente, porque se ele acertar um dano, esse dano fica dobrado, né? Aí... Esperando ver o que ele vai fazer. Tá. Aí, dava pra ter ido, ó. Vou tentar, vou tentar. Então, não rolou nada ainda. Opa. Pegou. É melhor eu me curar logo, senão ele vai acabar me pombando. Aí, muita calma nessa hora. Ele não tá nervoso, então ele não vai soltar aquele pra frente, por isso que eu já... Deixa eu curar os Flines também, que os Flines às vezes me ajudam também, né? Eles estão... Down ali, mas aí já ajuda eles a voltar mais rápido. Opa. Vamos dar dano aqui, vamos dar dano. Maravilha. Caiu. Vamos na cabeça. 1, 2, 3... Nossa Senhora. Agora vai dar uma acertança boa de dano aqui, hein? Beleza. 1, 2, 1, 2, 3... Você não pegou a última na cabeça, porque ele levantou ali, mas não tem problema. Nossa Senhora. Nossa, mano. Ele apoiou muito nessa. Olha lá, o braço esquerdo dele ali já tá quebrado, né? Ah, mano. Não consegui me jogar, porque eu caí, e aí demorou um tempinho que o personagem começar a andar, né? Tá, eu não tô com Blast no corpo, pensei que eu tava. Cuidado. Vou colocar aqui uma Trap. Beleza. Vamos lá. Cabeça. Hammer, né? O dano... Onde a gente consegue mais dano ali é na cabeça, e se você conseguir o Stun, nossa, eu vou destruir esse bicho. Porque ele tá ponhando muito de o Stun. Agora ele saiu, bora. Muita calma nessa hora. Vamos lá. Você quebra aqui de... Opa, vamos ver se... Muito longe, muito longe. Agora vai, agora vai. Deixa eu afiar aqui minha lâmina. Lâmina, né? Entre aspas. Esse Hammer aqui, ele é uma unha do Darren Moran. Não sei se vocês perceberam, mas ele é a pontinha da unha do Darren Moran. Cara, muito legal o design das armas do Monster Hunter. Em geral, no caso, né? E você tem vários designs assim em todos os Monster Hunters. Até o... Nossa, me puniu rapidamente. Esse golpe dele é muito perigoso. Eu falo que ele dá uma tropeçada, né? Ele meio que tropeça e vai com tudo, né, gente? Muito cuidado nessa hora. Você queria... Muito cuidado agora. Na verdade, deixa eu sair fora e me curar tranquilamente e tentar resetar esse estado de nervosismo dele, né? Geralmente, quando a gente sai do mapa, demora um pouquinho. Como eu tenho muito o que preparar aqui, eu tenho que me curar. Tenho que afiar a lâmina, né? Então, vale a pena fazer isso, né? Até por isso que eles dão ali o item também, né? Pra você poder resetar um pouquinho o estado do monstro. Se preparar um pouco mais e voltar pra quest. Vamos lá. Ah, agora ele tá um pouco mais calmo. Beleza, vamos lá. Tá cansadão, ó. Tá vendo? A gente resetou a posição, foi muito bom. Agora ele tá até cansado. Beleza. Também continua cansado, ó. Tá babando, continua cansado. Vamos lá. Daqui a pouco ele para de novo. Parou. Tá pensando na vida ali. Enquanto isso, a gente... Nossa, uma retada aqui nele. Beleza. Cansadão mesmo, ó. Acho que já era esse braquedos aí, hein? Não sei se vai durar muita coisa, mas não. Aí, ó. Realmente, você usar um Farcaster às vezes é muito bom, porque se o monstro tá dando uma pressão muito grande mesmo, você simplesmente some do mapa, né? E aí aquela sequência que ele tá fazendo para, né? No caso desse aqui eu dei sorte mesmo, porque eu voltei, ele já tinha gastado muita estamina, e ele ficou no estado ali de cansado, né? Então tá aí, pessoal. Caçamos o braquedos, foi uma cast bem mais tranquila aí do que um Molten Tigrex, né? Mas ainda assim não é um monstro que você possa subestimar, né? O braquedos, ele tem ali umas cartas na manga, principalmente aquele golpe ali que eu falo, que ele tropeça para dar um soco. Aquele golpe, ele vai muito longe, ele pega uma área muito grande, e se ele pega numa pressão, ele pode combar, tá dando aquilo ali enquanto você levanta. E se você não tiver com uma arma ali que você pode, às vezes, levantar defendendo, você acaba sendo combado mesmo. Cara, muito bonito esse patch em alta definição, eu tô impressionado. É um jogo que eu gosto demais no nosso Antepadus Teamate, e jogar ele dessa forma tá sendo sensacional. Tá sendo muito gostoso mesmo. Vocês aí na live, vocês veem ele rodando a 60fps, porém eu jogo a 30fps, né? Eu uso um programa pra poder fazer a conversão, pra 60fps. Porém, mesmo a 30fps, é impressionante a qualidade que esse jogo fica com esse patch de texturas. O pessoal que faz o patch de texturas tá de parabéns mesmo, viu? Beleza, tá lá com HR 298, quase HR 300. Vou salvar aqui, vou voltar pra vila. Dessa vez eu não vou falar com muito NPC não, porque na quest passada a gente demorou bastante tempo ali só conversando com NPC. Tem um NPC querendo conversar comigo, foi quem me passou essa quest, porém, eu vou me despedir de vocês aqui. Espero que tenham gostado, pessoal, desse vídeo. Mais um vídeo da série do Monsanto e 4 Teamate. Eu achei que teriam poucos vídeos, porém, tá abrindo bastante quest ali pra gente fazer, né? Então a gente vai ter um bom tempo ainda aí dessa série do Monsanto e 4 Teamate. Eu vou tentar manter esse foco até o final. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo, e nos vemos na próxima caçada. Falou! Fui!